Filha de pais alemães, mulher de forte personalidade, aliada a uma beleza exótica, ela ocupou as telas por mais de meio século, se destacando como uma grande estrela da televisão brasileira, especialmente em papéis de mulheres fatais e inescrupulosas. O Memórias da Sena homenageia agora a grande estrela Georgia Gomit. Elfride Helena Gomit de Vitesse nasceu em São Paulo no dia 17 de agosto de 1937. E tornou-se uma das mais fulgurantes estreiras da televisão brasileira. Bela, talentosa e de fortíssimo temperamento, invariavelmente entrava em conflito com seus colegas e diretores, chegando ao extremo de abandonar uma novela de sucesso ao meio na TV Record em 1969. O que ninguém contestava, no entanto, era seu grande talento e exuberante presença cênica. Começou sua carreira participando de concursos de Miss e, quando, em 1957, Raimundo Lopes levou para a TV Excélsior a radionovela Sublime Redenção, a jovem Georgia Gomit estava no elenco, ao lado de atores de grande prestígio, como Procopio Ferreira, Lélia Abramo e Armando Bocos. Mas foi a partir da década de 1960, na TV Tupi, que sua carreira deslanchou. Coube a ela, por exemplo, o alegado primeiro beijo gay em uma novela brasileira, Calúnia, de 1963, em que interpretava uma professora homossexual ao lado da pioneira Vida Alves. Também controversa foi sua vilã na novela Tereza, ao lado de Valmor Chagas. A personagem era tão má que a atriz chegou a ser agredida na rua. Também mereceu elogios do autor Érico Veríssimo por sua interpretação com Ana Terra na adaptação televisiva de O Tempo e o Vento, na TV Excélsior. Sua grande interpretação no papel da doce e recatada solteirona Clotilde, de Éramos Seis, na TV Tupi, em 1977, garantiu a ela o convite do autor Silvio de Abreu para viver a exuberante Dona Bina, a dona da cantina de Vereda Tropical, na TV Grove. Sucesso que revigorou sua carreira e garantiu outros bons trabalhos, como as novelas Hipertensão e Mico Preto. Além da televisão, Giorgia Gomidi também se destacou no cinema, onde trabalhou, entre outros, com Zé do Caixão e Os Trapalhões, além da participação em comédias conhecidas como Porno Chanchadas. A atriz ainda integrou o elenco de diversas peças de teatro, entre elas, A Infidelidade ao Alcance de Todos, de Lauro César Muniz, em 1967, Futebol, de 1994, com direção de Bielessa, e Perto do Fogo, de Nicolau Ayer, de 2009. Giorgia Gomidi sofria do mal de Alzheimer e morreu aos 73 anos no dia 29 de janeiro de 2011. A Infidelidade ao Alcance de Todos, de 2008. A Infidelidade ao Alcance de Todos, de 2009. A Infidelidade ao Alcance de Todos, de 2009.